A CIDADE NO BRASIL 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 I cannot swear Can somebody say Before I remember True, true, true Oh, uh, uh, uh Uh, uh, uh Eu não sabia o que era amar Mas você me fez acreditar Que toda a dor iria passar E pra sempre contigo eu iria ficar Você é mais perfeita Você é aquela que me faz sonhar E é com você que eu quero ficar Com você que eu quero ficar Você é mais perfeita Você é aquela que me faz sonhar E é com você que eu quero ficar Pra sempre Quero te abraçar Quero te beijar Ser o melhor amigo Ficar junto contigo Quero te abraçar Quero te beijar Ser o melhor amigo Ficar junto contigo Oh, vai ser sempre assim Eu e você até o fim Pedra mais preciosa pra mim Você é o que há de mais importante A mais bela joia O mais caro diamante Você é a mais perfeita Você é aquela que me faz sonhar E é com você que eu quero ficar Com você que eu quero ficar Você é a mais perfeita Você é aquela que me faz sonhar E é com você que eu quero ficar Pra sempre Pra sempre Quero te abraçar Quero te beijar Ser o melhor amigo Ficar junto contigo Quero te abraçar Quero te beijar Ser o melhor amigo Ficar junto contigo É amor Tenho certeza Que eu sinto por ti De amar você Nunca vou desistir O meu amor é puro e verdadeiro E eu não paro de pensar Em você o dia inteiro O que mais quer viver Intensamente é essa paixão Nós dois As metais no seu coração Eu amo te amar Princesa Você me enfeiçou Pode crer que é amor Quero te abraçar Quero te beijar Quero te abraçar So I still keep me around You claim you love me girl But you keep coming in my world I think you know There's something real between us I'm always smiling Cause you know that you will be That's why you hear me Cause you love me É isso a Live Black São set né Já passou por daqui Fiquei madrão Bora vovão comigo Até as 20 horas Então de seguidinha Eu vou pedir Alex o Médio Tamo junto né brother Eduardo Lidia But you can't leave me alone You've been with him for a while So why you keep me around You claim you love him girl But you keep coming in my world I think you know There's something real between us Yeah, I know it's hard to see Yeah, I know it's hard to see But you know that he will be forever That's why you're here with me Cause you know eventually You'll be my girl My girl My girl My girl My girl You know I'm gonna be my girl My girl My girl My girl You know you'll be my girl You've been hungry for a while You deserve a taste Extra high Yes, extra noise I'm getting worse In your face Baby, don't delay I ain't gonna wait For you To Get down on your knees I'm ready for service Go harder, baby I'm worth it You're begging Don't you deserve it I'm willing Get down on your knees I'm ready for service Go harder, baby I'm worth it You're begging Don't you deserve it It's your favorite day You want it everywhere Don't worry, I'll say play, babe It's your favorite day I got the rest of the day Keep it up and just shut up It's your favorite day Warm hot, give it to me Don't stop You just want it Only your face The flavor in every case I promise that You won't be disappointed All the flavors pour you on it And it's all for you Get down on your knees I'm ready for service Go harder, baby I'm worth it You're begging Don't you deserve it Get down on your knees I'm ready for service Go harder, baby I'm worth it You're begging Don't you deserve it It's your favorite day You want it everywhere Don't worry, I'll say play, babe Don't worry, I'll say play, babe It's your favorite day I got the rest of the day Rip it up and just shut up, babe It's your favorite day You want it everywhere Don't worry, I'll say play, babe On my favorite day I got the rest of the day Rip it up and just shut up, babe Rip it up and just shut up, babe Rip it up and just shut up, babe I got the rest of the day A CIDADE NO BRASIL 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 SENSACIONAL A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mas se a gente tem amor, a gente tá no louco Um pagodinho pra esquecer, ouvindo SPC Um funk, eu e você, um dog e do sul Você é a coisa mais perfeita, feita nesse mundo É complicado e perfeitinho, tipo Raimundo É assim, dias de luta e dias de glória Só um pouco, sabem o que a gente faz em um segundo Esse amor ninguém supera O seu contato é uma novela O que é nossa luz, se cortarem a luz A gente vai jantar à luz de velas Você me traz sorte, é o meu talismã Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Você me traz sorte, é o meu talismã Sonho com você, quero ter você todas as manhãs Você me traz bruitos Então, você me traz sorte, é uma cool coisa Eu estou comprometendo Eu vou te verga mais Eu vou te verga mais Tchau. 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 Essa banana aí, meu compadre DJ Crank Obrigado, DJ Alex Med Estamos junto sempre, hein? Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 Esse é o Mascatinha na manga DJ Magrão É, não esquecendo que toda quarta-feira na Web Rádio Negritude e no meu canal do YouTube, o canal Star Black Fala o programa Star Black RS comigo nas mixagens Quarta-feira, das 21h às 22h Na quinta-feira pela rádio, Black Soul Shark Brasil Botanete E também no YouTube, das 21h às 22h E na sexta de novo, na Web Rádio Negritude e YouTube Das 20h às 21h Procurem estar Black RS lá no YouTube E na sexta de novo, na Web Rádio Negritude e YouTube E na sexta de novo, na Web Rádio Negritude e YouTube E na sexta de novo, na Web Rádio Negritude e YouTube I never thought I'd find someone like you That makes me feel special Inside, my feelings I can't hide That ends up my day And I just wanna see It's so hard 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 Will you know the way to get closer to my heart? I feel your presence with me every time that we're apart Sweet moments that we share Let me know you really care And I owe it all to you And I feel the love for blessing me I feel the love for blessing me Baby, baby The winds with me, oh my baby I feel the love for blessing me It's so hard A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 fazer nessa ideia, né, rapaziada? Transcrição e Legendas Pedro Negri Sensacional Música Encerrando aí com Débora Deves Notinho Sonsaço Versões DJ, Raul e DJ, né? Obrigada você, que coisa não tinha comigo aí DJ Magrão Na live Black Soul 7 Fica agora Código de Alex Med Até as 21 horas com vocês, né? Alô, rapaziada Simbón, bón, bón, bón Bom dia, galera. Filipe com Deus. Bom fim de semana. Simbó! Simbó!